Chegamos galera para aquisições de final de outubro, não esqueça de ver os outros vídeos de outubro, ok? Começando com os melhores do mundo 11, novidade nas bancas. Me agrada muito esse visual clássico de todos os personagens. Não é à toa que está fazendo um sucesso, não está agradando só a minha pessoa, né? Senão não estaria vendendo também. Superman número 2 ou 79 da Aurora da DC. Flash é 6 de 7. Trouxeram de volta o protagonismo para o Ali, né? O clássico, a saga do Flash. Ok. Vamos lá. Soca do Batman 31, encostando ali na queda do morcego. O que é isso? O Homem-Gato? Tô achando que é, hein? A McFarlane lançou um action dele. Aí vamos para Marvel com a saga dos X-Men 16. Saga do Homem-Aranha 6. Saga do Demolidor 14. Participação aí do Justiceiro. As maiores sagas dos X-Men. Saga nação X. Demolidor, edição definitiva número 1. 472 páginas do número 1 ao 21. E 1. Blitz 15. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 15. 4. 5. 5. 7. 7. 7. 8. 10. 9. 11. 15. 12. 10. 11. 11. tradicionados, 13. Tenho também Sakura Card Captor Clickar Card Que é a continuação da série clássica Esse é o número Lembro que é esse Ué Onze Acho que vai até o quinze Nana treze A história da Nana da cidade e a Nana caipira do campo Que se encontram E vão viver romances E traições E sofrimentos E Colocando em dia Minha coleção do Tex Wheelers Aventuras de Tex Quando jovem Que eu tinha parado um tempo atrás Agora estou pegando com promoção Na Amazon Na Mythos Tanto faz O importante é pegar com promoção Esse é o número 37 Esse aqui é o 42 Esse aqui é o 43 Círculo dourado Eles tem 66 páginas É 66 São fininhos Mas Bonele Bastante leitura 44 45 45 46 46 46 46 46 46 46 e 47 já no novo formato com papel offset e 3 em 1 então são quase 200 páginas trazendo 3 histórias até o próximo vídeo fui